Já bateu na mente, é fácil de entender Todo mundo treme, a neblina sobe Solta a sequência, brava nesse baile Na minha lemolência, toma mais um gole Já bateu na mente, é fácil de entender Todo mundo treme, a neblina sobe Solta a sequência, brava nesse baile Na minha lemolência, toma mais um gole Corvo fica mole, mole nesse grave, grave Tô de cabeça feita, deixa onda bater Corvo fica mole, mole nesse grave, grave Tô de cabeça feita, deixa onda bater Deixa onda bater Tô de cabeça feita, deixa onda bater Na lua cheia nesta cavaia Só metendo dança na madrugada Perfume de flor e suor exala Na aparelhagem, gravão não para O corvo fica mole, mole nesse grave, grave Tô de cabeça feita, deixa onda bater Corvo fica mole, mole nesse grave, grave Tô de cabeça feita, deixa onda bater Tô de cabeça feita, deixa onda bater Corvo fica mole, mole nesse grave, grave Tô de cabeça feita, deixa onda bater Fica mole, mole nesse grave, grave Tô de cabeça feita, deixa onda bater